Bom, quinta-feira é dia de que? Dia de Mari Help aqui em casa e hoje a amiga Mari Verdun vai falar sobre graduação e pós-graduação. Pois é, eu sei, a gente já está no segundo semestre do ano, daqui a pouco já é Natal, festa de fim de ano, mas olha, ainda dá tempo, viu? Para de ficar só sonhando, segunda-feira que vem, 1º de agosto, já começam as novas turmas. Bom, chega de spoilers e bora acompanhar o Help dessa semana. Manda ver! Mari Help! Oi gente, tudo bem? Mari Help de hoje vai te ajudar na sua graduação ou pós-graduação. Você que ainda está na dúvida de qual curso fazer ou onde cursar a sua pós-graduação, eu estou aqui na Unimar e vou conversar um pouquinho com o Marcos Paulo Walter. Ele é proprietário aqui do Polo da Unimar e vai dar um help para vocês. Bora conferir? Olá Marcos, tudo bem? Olá Mari, tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus. Marcos, estamos aqui com um único motivo, tirar a dúvida de quem quer aí fazer uma graduação ou pós-graduação. E eu já quero te perguntar, quais são os cursos que estão em ascensão hoje? Então Mari, Três Lagos hoje é uma cidade super industrializada, né? Então, nós temos cursos para todas as áreas. Hoje, quem quiser procurar um curso na área de logística, nós temos um curso de engenharia e produção, que é um curso que tem muita procura aqui no nosso polo. Hoje, se você for pegar um curso de área de negócio, administração, processo agenciais, gestão comercial, nós temos todo esse curso também. Então, a gente pode dizer que tem um pacote completo aí para quem quiser na cidade de Três Lagos, né? Olha só, que bacana. Marcos, me fala uma coisa, diante de todos esses cursos, você sabe me dizer se todos eles ou tem mais algum que é mais a identidade de Três Lagos? Quem procura a Unimar aí para sua graduação ou pós-graduação, pode ser que já queira entrar no mercado de trabalho de imediato. Esses se encaixam no mercado de hoje? Sim, hoje as faculdades estão trabalhando muito específico, né? Então, por exemplo, engenharia e produção. A cidade nossa é uma cidade totalmente produtiva, né? É parte de indústria, né? Logística. Até um curso que está muito em alta hoje é o nosso curso de gastronomia. A nossa cidade é uma cidade que está se tornando um polo de turismo, né? E hoje temos uma culinária muito legal, muito diversificada. Então, um curso que tem muita procura também seria o curso de gastronomia. Mas digamos que todos os cursos hoje estão bem distribuídos, né? Certo. Esse curso de gastronomia é uma novidade na Unimar? Isso, é uma novidade. E tanto que a gente, como a gente está inaugurando o polo em Três Lagos, nós temos um preço muito diferenciado nesses cursos. Gente, então, olha, você que é da área gastronômica aí de Três Lagos, já tento, viu? Já aproveita. E, Marcos, eu tenho mais uma pergunta aqui. A gente sabe que depois da pandemia, os cursos EAD se fortaleceram, né? Na Unimar, vocês têm EAD e presencial ou somente EAD? Não. Nós temos a nossa sede, ela fica em Marília, no estado de São Paulo. A nossa sede tem os cursos presenciais, né? E aqui em Três Lagos nós fornecemos os cursos EAD, né? Para quem quer conhecer um pouquinho sobre EAD, são cursos à distância. E também alguns cursos com aulas líbidas, né? Que a gente fala que são os cursos com aulas práticas. Que a gente faz aqui tudo em Três Lagos também. Que bacana, gente! Bom, então a próxima pergunta é a seguinte. Há quanto tempo a Unimar está no mercado de trabalho? A Unimar, ela é uma das pioneiras, né? Ela tem mais de 66 anos já. Ela é uma faculdade, ela hoje é uma universidade, né? Ela tem mais de 66 anos. Para quem não conhece um pouco a Unimar, ela tem um centro médico que é um hospital universitário da Unimar, que fica no estado de Marília. Hoje ela está sendo referência em tratamento de câncer, né? Ela está trabalhando em cima de aumentar suas aulas para trabalhar com parte de tratamento de câncer. Mas a Unimar, ela está já no Brasil inteiro, já distribuindo os seus colos EAD. Ela é nova no EAD, mas no presencial já tem muito tempo. Bom, então fica aí o help do Marcos, a dica de hoje, né? Para você que ainda não sabe o que fazer, a sua graduação, ainda não sabe onde fazer a sua pós-graduação, a Unimar está aqui em Três Lagos. E por falar em estar aqui em Três Lagos, Marcos, fala para a gente qual que é o endereço. Marcos, nós estamos aqui com o Polo Provisório, tendo em vista que nós também mostramos outra instituição também, tem cursos diferentes, mas a Unimar está localizada hoje aqui na Avenida Lóis Chaves, número 433. Estamos bem pertinho da feira municipal aqui e já estamos em processo de mudança para o Polo Provisório da Unimar, que vai ser bem legal e em breve vai ter mais informações. Olha que bacana, novidade, já estou adorando isso aqui. Marcos, então muito obrigada, tá? Muito obrigado, Leon. Voltamos aos estúdios. Marcos, então vamos lá.